E esse é a Homer Multimarca, sempre no maior astral, fazendo bons negócios pra você. Quer um Gol? Quer um Fiesta? Quer um Corsa? Vem que tem. E tem preço bom e tem financiamento e a gente começa mostrando... Gol! Gol! Esse é um Gol Power 1.6 com direção hidráulica por apenas R$ 22.900. E aquela tradição não importa a marca, não importa a modelo. A garantia no meu preço, eu garanto, é a que é a Homer Multimarca. E vamos agora de Corsa. Olha aí, esse é o Corsa Classic 1.0. Esse já é um motor novo com 70 cavalos por apenas R$ 17.500. E lembrando, a partir de 10% de entrada você está comprando aqui e ainda com uma ampla negociação na sua taxa. Isso, você está querendo um Fiat? Olha aí, é um Palio Fire, quatro portas, mais o kit de visibilidade por apenas R$ 16.400. E a avaliação do seu veículo é sempre muito boa e avaliado a diferença do seu usado por zero quilômetro. É a menor diferença de São Paulo. A invocadinha é esse Fiesta. Supercharger, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico e mais trava elétrica por apenas R$ 27.400. E aquilo, não falem no zero quilômetro que você está procurando, pode ligar para a Homer Multimarcas 6911-6777. É o número certo para você comprar seu zero quilômetro. Então pode vir correndo para cá que você vai fazer bom negócio. Se quiser fazer financiamento 10% de entrada. Com uma ampla negociação ainda na taxa, porque as financeiras estão de plantão aqui na Homer. Então vem para cá, nota de direção, agrindo odoratório. 3656 no Parque São Lucas e o telefone 6911-6777. É o 6911-6777. É o 6911! 6777, Homer Multimarca. Em zero quilômetro.